Um telejornal ao vivo dentro do ônibus. A mensagem da principal reportagem é especial. Nunca toque ao aborde autista. Você tem mais algum recado para dar? Não esqueçam que o autismo não se cura, se compreende. E ao motorista, sempre que solicitado, por favor, para na parada. Diariamente, centenas de crianças autistas têm os direitos violados dentro dos coletivos que circulam em Belém. Principalmente a falta de respeito. Hoje a gente enfrenta a questão das pessoas não cederem os lugares para as nossas crianças. A nossa dificuldade também em relação às paradas. Os motoristas, geralmente, eles não descem, eles não param o ônibus. Onde eles devem parar? Nós temos o direito também de descer um pouquinho ou passando a parada ou antes da parada. Então, assim, tudo é uma questão de respeito que a gente enfrenta dentro do coletivo. Estamos no Maio Amarelo. O objetivo da campanha é desenvolver ações voltadas para a prevenção de acidentes no trânsito. Mas aqui, a ideia também é conscientizar a população sobre os direitos dos autistas no transporte coletivo em Belém. A orientação que está sendo repassada hoje para a população é que cada um tenha consciência ao respeito do autista no momento que ele entra no transporte público. Lembrando que todos os assentos são preferenciais, né? Então, ele tem o direito de escolher aonde ele quer sentar. O mês de conscientização do autista é o mês de abril, que é considerado o mês azul. Mas lembrando a população que a gente não tem que ser consciente só no mês de abril, né? Mas todos os dias do ano. E para um telejornal tão irreverente, a audiência é garantida. Eles têm todo o direito de sentar e desaludar dentro do ano. O Maio Amarelo chama atenção para as tragédias no asfalto. Só no último feriado prolongado, foram registradas três mortes nas rodovias federais no Pará. Segundo o DETRAN, em 2017, o número de acidentes no trânsito no estado foi maior que em 2016. São dados que preocupam. O fato é o motorista se conscientizar mais no trânsito. 80% dos acidentes que acontecem é pela falta de atenção. O Código de Trânsito diz que os motoristas, os condutores, eles devem prestar atenção constante no cenário, que são as vias. Quando eu desvio a atenção, possivelmente eu vou ocasionar um acidente.